Quem me dera descobrir a história por trás dos objetos, o que eles contam, não é? Eu tenho muitas coisas dessas que contam histórias que eu não sei quais são, mas certamente contam, como este armário amarelo que está aqui, que é um armário de dentista, veio de São Paulo, ele tem dois lados, tem essas gavetas onde estariam as fichas dos doentes, depois tem outro lado, onde se guardariam outras coisas. Há a casa apazigua-me, sim, eu sinto-me muito apaziguada aqui. E há outra coisa, para mim é muito importante, faz-me sentir limpa interiormente. Portanto, se quiserem, conseguem pôr-me em sintonia com tudo. Imaginem, mesmo que eu acorde triste ou chateada, com alguma angústia, com alguma coisa por resolver, sou capaz de vir tomar pequeno almoço aqui, sentar-me nesta mesa, pôr ali um disco do Bill Evans, abrindo as janelas, ver esta luz e penso, tudo se vai resolver, tudo vai ficar bem. Por exemplo, eu gosto muito deste recanto, reparem, é uma espécie de altarzinho. Eu fiz questão de manter o Galo de Barcelos, um outro, não é? O meu, ali. E depois, as casas que eu já visitei deste prédio, já percebi que todas de origem têm este recanto. Eu gosto muito desta porta, com esta escotilha, que é muito bonita porque faz a comunicação com a cozinha, não é? Eu tenho aqui um açucareiro, que depois vos vou mostrar, que não tem nada de particular, é feito em plástico, é azul celestial e era o açucareiro da minha mãe e tem, deve ter uns 50 anos, não é? Eu fiz questão de trazê-lo cá para casa porque ele é de plástico, mas é assim a peça mais elegante e se eu me lembrar de mim, a minha existência confunde-se com o açucareiro azul. Trouxe para casa uma cadeira que era de uma barbearia, que está pintada com verde barbearia e ela já esteve, sem exagero, em todas as divisões da casa. Eu gosto muito dessa ideia de, e se mudássemos isto, e se eu pusesse, e se esta jarra coabitasse com esta, e se este, no fundo, como na roupa, não é? Quando as pessoas me dizem, pois é, mas isso não combina com esse padrão, e isso para mim é altamente desafiante, porque vai combinar, porque eu quero, não é? Porque nós queremos. E as pessoas às vezes estão habituadas a que lhes imponham verdades e padrões em todos os sentidos. Nós às vezes temos essa conversa de, já temos muito de tudo, não precisamos de mais coisas, podia-me desfazer de tudo o que está aqui em casa, talvez não da cadeirinha que está no quarto da minha filha, porque era a minha cadeirinha quando eu era criança. E, portanto, esse objeto, se calhar, salvava-o numa situação de emergência, porque é uma coisa que está comigo há mais de 40 anos. Eu gosto muito de viajar e de conhecer o mundo, mas gosto imenso da parte de chegar a casa, de pensar, ah, já colecionei mais memórias, já tenho mais isto, mas agora estou de volta. Eu adoro estar de volta aqui, a esta casa.